Deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, próximo orador a participar dessa fase de breves comunicados da sessão plenária virtual de hoje. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a todos que nos acompanham. Bom, a todo momento nós vemos narrativas sendo construídas contra o governo Bolsonaro. Acabamos de ver uma, né? O deputado PT dizendo que o presidente vai acabar com o Bolsa Família. Quando nós sabemos, é uma grande mentira. Esse governo é caloteiro. Essa é a marca do governo. Por outro lado, ele quer acabar com o Bolsa Família, que atende em torno de 39 milhões de pessoas. O presidente agora vai turbinar o Bolsa Família, criar um novo Bolsa Família, 50% mais alto, valor mais alto, para atender as famílias necessitadas que perderam seus empregos nessa pandemia. E tem muitas narrativas sendo criadas. Enquanto a oposição cria narrativas que o governo não vacina, que o governo não está comprando vacinas, eu tenho alguns dados para demonstrar que o governo tem feito muito pela população brasileira. O governo Bolsonaro fez com que o Brasil já superasse os Estados Unidos, tanto na vacinação diária, quanto na população adulta com a primeira dose vacinada. Já são mais de 50 milhões de brasileiros imunizados, vacinados com a segunda dose. Quase 55% da população já está vacinada com a primeira dose. São narrativas que caem por terra, basta buscar um pouquinho esses dados. Mas enquanto o presidente está trabalhando, tanto para dar benefícios para a população que ficou prejudicada com essa pandemia, e vacinando a sua população, criando programas para manutenção de empregos, aquele cachaceiro que um dia, infelizmente, foi presidente do Brasil, está viajando aí pelo Brasil, sendo recepcionado pelos Estados que vai, com meia dúzia de gados pingados, aliás, só mesmo os companheiros do partido, recepcionando ele, e falando um monte de besteira. Falando um monte de besteira. Ontem mesmo ele disse que os militares botaram na cabeça que são superiores, botaram na cabeça que são mais honestos. É assim que eles pensam. Eles botaram na cabeça que eles são superiores. Eles botaram na cabeça que eles são mais honestos. Veja só, justo esse cidadão que foi condenado, que é um corrupto convicto, acho que ele esqueceu que houve apenas uma manobra para declarar um erro processual. Os crimes dele permanecem. Ele não foi inocentado. Uma manobra para torná-lo elegível. E ainda disse que ele não tem conversas com os ministros, com os militares, com o Ministério Público e a Polícia Federal. Ele diz que quando ele ganhar, aí sim ele conversa, porque vai ser o chefe deles, e aí vai dizer qual é o papel deles. Eu não tenho conversa com os militares. Não há por que conversar com os militares, não há por que conversar com o Ministério Público, não há por que conversar com a Polícia Federal. Quando eu ganhar, eu vou conversar, porque aí eu vou ser chefe deles, e vou dizer o que eu penso e qual é o papel deles. Mais uma demonstração de autoritarismo, e de que realmente, realmente, quer fazer interferências nas instituições e atacando as instituições. E digo mais, ainda o Lula, num surto seu, teve um surto, um surto de consciência, eu acredito que ele está indo bêbado para essas suas exposições. Ele disse que existem milhões de brasileiros que não roubaram como ele, que não cometeram um crime como ele. Quando eu estava preso, eu dizia para as pessoas que eu me visitar. Eu estou aqui, mas eu estou comendo. Eu estou almoçando, eu estou jantando, e eu estou dormindo. E lá fora, tem milhões de pessoas que não cometeram nenhum crime como eu. Que não cometeram nenhum crime como eu. Graças a Deus, pelo menos, a consciência dele reconhece os erros e os crimes que ele cometeu. Obrigado.